E aí, nossa, e aí, travesti, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Oi, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal No vídeo de hoje, eu vou fazer uma makezona apenas de ducha, uma makezona drag Porque estou sem mega hair E já que estou sem mega hair, decidi que vou tentar colocar uma peruca Gente, essa lace que eu tenho aqui, ela é da perucaz boss, eles me mandaram há muito tempo Se eu não me engano, nem sei, mas a gente tem cupom de desconto lá, que antes a gente tinha E a colinha que eu vou usar também pra colar lace também é da perucaz boss Esse vídeo não está sendo patrocinado, eles não me mandaram isso recentemente, faz tempo que eu tenho essa peruca E foi uma das únicas que eu... na verdade, eles me mandaram essa depois que eu vendi todas as minhas Quando eu coloquei mega hair Então, vou colocar essa peruca Vai ser o primeiro passo em tudo isso daqui Porque eu odeio colar peruca quando a gente está maquiada porque a pele fica cheia de base, crostas e etc E aí, se você cola, grudura na lace e acaba estragando a lace Eu nem uso direito essa peruca, não teria problema nenhum em estragá-la Porém, eu não sei, estou com preguiça, vou fazer assim porque é isso Vou colocar aqui com vocês, não sei se esse enquadramento está bom Ou se eu deveria aparecer mais inteira Não sei, não sei, não sei Acho que eu vou abaixar esse negócio aqui Ó, gente, mudei aqui o enquadramento, vou deixar assim Espero que tenha melhorado para vocês Eu prefiro assim, né? Que aí mostra mais o meu corpo e não só tela Vamos lá, gente A primeira coisa que eu vou colocar vai ser essa primeira toquinha aqui, ó Que ela... Eu nem lembro mais como coloca ela, na verdade Nossa, olha, estou já um pouco... Gente, calma, deixa eu lembrar como é que eu fazia quando eu usava peruca Gente, eu sempre falei que eu tinha muito cabelo Até eu colocar mega hair, que hoje em dia eu nem acho mais que eu tenho tanto cabelo Ó, eu coloquei a primeira toquinha, estou como? Estou bonita ou estou engraçada? Estou engraçada hoje, né? Tenho certeza E agora eu vou vim com a toquinha cor de pele Um dos maiores motivos de eu ter parado de usar peruca É porque a minha testa é muito pequena Para usar peruca Tem bicha que usa peruca Que tem uma testa quilométrica E ela consegue colar a peruca E não paga uma parte da testa que realmente fica natural Eu não A partir daqui, ó, eu já tenho cabelo nascendo Então, ou eu perdia meus cabelos Ou eu ficava feia com a testinha aqui Então vamos tentar colocar essa peruca Ela já está bem... Ela já está aqui, ó, presa Vou encaixar o pentinho atrás Porque ela primeiro tem um pente que vai na nuca Joga pra frente Nossa Opa, bom dia Estou fazendo um as-real do Niva Legends Coloquei Nossa, faz muito tempo que eu não uso peruca Meu Deus Nossa, isso não parece nem com o cabelo humano Agora que eu já tive É bem pegajosa Tá, não estou cabeçuda Não estou nada Acho que eu vou colar Nossa, faz muito tempo, gente Que eu não usava peruca Mas olha, o brilho nem se compara, né? O brilho de peruca é totalmente... Outra vibe Gente, eu vou... Gente, eu vou colar essa peruca na minha cabeça Usando a cola da Perucas Boss Não vou conseguir fazer isso em vídeo Porque eu vou ali no meu espelho do banheiro Porque se eu for tentar colar Com esse segurando a minha mão Eu vou conseguir Então eu já volto, já volto Aqui toda coladinha Gente, nossa Esse cabelo sintético não tem como Olha o brilho disso Mas olha Colei Pra quem não cola, Lace Faz muito tempo Eu até aqui, eu arrasei Olha Eu não colo faz tempo Mas eu arrasei, gente Arrasei, arrasei Agora eu vou colocar isso daqui E a gente vai começar Nossa maquiagem Que vai durar aí Muito tempo Tenho certeza Porque nada na vida É fácil E agora eu vou tentar colocar isso Sem fazer a peruca ir toda para trás Não vou ter problemas Porque ela tá colada Ai, assim, ó Só consigo deixar ela bem em cima Olha lá Daí já descolei Descolei aqui Daí já descolei é foda, né? Gente, que calor Não lembrava de quanto é quente usar isso Perno, que eu nunca sei colar aqui, ó Tentei colar bem em cima do meu cabelinho Mas tá um pouco... Então, gente, vamos começar a maquiagem Eu vou começar com esse primer aqui Da Max Love Ele é hidratante E ele tem ácido hialurônico Aqui tá escrito que ele é anti-craquelamento, né? Vamos ver Pior que sempre que eu coloco o meu espelhinho Ah, não, não estoura Achei que ia estourar Mas não tá estourando, não Eu vou passar só um pouco Porque eu vou usar outro primer ainda Vou usar um primer da Biong Então eu não vou encher minha cara com esse primer aqui Porque esse da Biong ele fica... Não vou usar muito Porque se eu passar o primer da Biong Em cima desse negócio Que tá muito melecado Não vai agir como deveria agir Que o primer da Biong Ele é um primer anti-idade Digamos assim Ele... Nossa, assim Sempre que eu passo ele Eu sinto que ele faz assim Com a minha pele Que ele estica Que ele acaba com todas as linhas de expressão Porque eu já usei ele Com a pele muito hidratada E aí ele não tem esse efeito Mas ele dá a puxadinha Gente, eu acho incrível Sempre que eu vou fazer qualquer coisa Meus vizinhos acordam E começam a fazer uma festa Que olha Gente, ó Passei o primer hidratante da Max Love Já tá bem sequinho Ele cega bem rápido Eu vim agora com o primer da Biong Mostrar pra vocês Tá focando? Tá focando? Tá focando? Pior que não, tá focando Mas enfim Esse primer da Biong Ele é um glow primer Então é um primer Um primer Pra deixar a pele mais iluminada Mas ele tem o mesmo efeito Que é o primer deles Que não é com glow Vamos ver Vamos ver esse glow Vou espalhar ele com vocês Vamos ver o glow Todos esses negócios que são antidade A gente tem que fazer em movimentos circulares E de dentro pra fora Sabe? Olha aqui Assim Meio que puxando Minha testa Gente, essa peruca tem muito cabelo Não tô acostumada Desacostumei com esse tan Olha gente Passei o primer glow Vou dar uma banada Com o meu leque de borboletas Que eu comprei por 4 reais Pra ele secar E eu já tô sentindo Porque quando ele seca Ele puxa a pele Não tenho certeza Mas eu tô sentindo Já dar aquela repuxadinha Que a gente ama Nossa Esse cabelo loiro Esse cabelo loiro platinado Ah, é o sonho, né querida? É o sonho, né? Tá, agora eu tô vendo Que a minha pele tá bem glow Antes eu não tava vendo Que ela tava bem glow Mas quando eu olho de longe Tá bem laminada Tá bem saudável, né? Deu nessa impressão de saudável Ah, gente Já vamos para a sobrancelha Eu não costumo trocar muito Com o meu produto de sobrancelha Mas eu vou usar Essa corzinha aqui Dessa paleta de contornos Da Riberose Contornos ou pó, né? Enfim Porque como eu tô loira hoje Eu não posso forçar Eita Ó, gente É bizarro Como qualquer coisa muda a luz Enfim Como eu já estou loira Eu não quero passar a sombra Que eu usava antes Porque ela é bem pesada Então eu vou usar Essa sombrinha aqui Que eu mostrei pra você Tô usando o pincelzinho Da Avon, menina Porque eu perdi o meu Eu perdi o meu pincel Eu não faço ideia De onde ele esteja Esse daqui eu não gosto Tanto, 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 tanto Mas é bom que ele tem Essa escovinha Na parte de trás já Porque aí ajuda Na praticidade De fazer isso daqui, né? De esfumar o comecinho Pra não tocar a marca dela Sobrancelhas feitas Eu tô me sentindo muito estranha Sei lá É muito cabelo Esse cabelo parece que não é meu Tô um pouco Não sei Sentimentos estranhos E eu tô com muita raiva Porque é só começar A gravar vídeo Que a minha vizinhança Desse meu condomíniozinho Assim Começa a fazer uma barulheira Menina Que é babado Que eu tenho certeza Que eles estão ouvindo Até o que eu tô falando Bom Vamos corrigir minha sobrancelha Eu não sei Porque eu vou usar Esse corretivo aqui, ó Não vou fazer muito segredo Não vou ter muita coisa Tô meio com pressa Eu sou uma drag queen Drag queen Apressada Então eu vou só fazer assim, ó Depois eu venho com o Depois eu venho com o Pincelzinho em língua de gato Dando um jeitinho Um brilhinho Pincelzinho em língua de gato E agora, ó Ai, ai Gente, cortei minha sobrancelha já Nossa, é muito cabelo, gente Toda hora que eu olho Tem cabelo na frente Quando era pra ter atrás Porque eu não tô a fim De ficar trocando Relações com Gente, minha sobrancelha Corrigidinha Agora a gente vai para a base Eu tenho duas bases aqui De cobertura bem alta Uma que eu vou usar É a NC25 da MAC Porque agora a gata Ela teve dinheiro Para investir em uma make Mas eu não posso Eu não vou dar um shine Gente, eu vou usar Essas duas bases Uma é da MAC E uma é da Avon Porque essa da Avon Tem a cobertura muito alta Também Ela se deu super bem Na minha pele E essa da MAC É só pra usar a da MAC Que eu tenho a da MAC Eu vou estar usando sim, queridos Para tudo isso Ficar mais pesado E mais rebocão Eu vou usar Esse pincelzinho Kabuki Não vou fazer com a esponjinha E vamos ver No que vai dar Olha, tá difícil Tem um monte de cabelinho Assim, ó Acho que se eu deixar Esse negócio na minha cabeça Assim, tá melhor Olha, eu vou cobrir Vou fazer uma prasta Que vai cobrir Esse meu cabelinho Aqui na frente Quer ver? Ó, coloquei um pouco Na base da Avon Três pump Três pumpzinhos da da MAC Vai E tá bom, ó Só isso de base Parece que é pouco, queridas Mas é muito Vou espalhar de uma forma Bem uniforme No meu rosto aqui Para conseguir espalhar tudo E vamos blendar tudo isso Muita, 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 muita Muita base Uau Eu odeio esse sentimento Que da minha pele Estar com tanto produto Sabe? Eu odeio Doeu até meu bracinho Agora de ficar espalhando Isso, gente Mas, ó Passei base na cara inteira Já Olha como boneca ela tá Ela tá rápida, gente Ela tá depressa Ó, gente A base já foi passada No meu rosto Como vocês podem ver Agora eu vou vim com Esse corretivo Da Tracta Tá bom? Vou passar ele Embaixo dos olhos Não vou estender Ele que nem geralmente Eu faço Que eu estendo ele Até fazer aquele Aquele triângulozão Aqui Eu vou passar meio que Só embaixo das olheiras Porque hoje eu tô Hoje eu tô singelinha É isso Hoje eu tô simpática Fofa Hoje eu tô cute E aí? Essa parte do corretivo Agora eu vou fazer com a esponjinha Porque eu sinto que eu tenho mais Habilidade E eu pego lugares pequenos também Olha como ficou bonito Ficou super bonito, né? Em vez de ficar aquele Iluminadão Que muda toda a cor da minha pele Eu amei como ficou assim, ó Tá bem? Tracta é uma marca muito boa De maquiagem Menos aquela base deles Quem já usou aquela base deles De alta cobertura Porque o negócio é um Nossa, aquilo lá É um reboco, querido Eu nem cheguei a amassar O cabra adulto Na minha raiz, né? Um básico aqui Acho que vai só piorar Se eu dar um básico Ó, gente A minha pele tá bonita, vai Minha pele tá super bonita Não tá aquele Escrachado, sabe? De pele seca Mas eu vou fazer mais um detalhe Aqui, ó Cadê o corretivo? Embaixo do meu contorno Porque eu quero ele bem marcado Gosto que fique bem marcado Porque eu não fiz Uma bichectomia à toa Entendeu? Eu já vou selar minha pele Porque eu quero tudo seladinho Tudo bonitinho Tudo no lugar, entendeu? Onde tem que ser feito Vou usar uma dessas esponjinhas, sabe? Essa aqui tem até um pouco de pó Pra selar as áreas Especidas Embaixo do olho Não vou selar tudo Porque essas bases Que eu já usei Elas já são mate Então eu vou selar Só algumas regiões Que eu tô vendo melhor Ó, tô com um pouquinho De pó na minha cara Só isso, gente Só isso Só isso Que a gente vai estar utilizando hoje E agora deixa eu ver O que eu vou fazer Eu não sei ainda Não tive uma ideia Do que eu vou fazer No meu olho Eu queria fazer uma make pá Mas aí eu não queria Fazer uma make pá E daí eu tenho Esse delineador rosa pink Aqui que eu acho Que eu vou fazer Só um delineador rosa pink Se vocês me permitirem Não sei Quem sabe Será que eu posso? Será que eu posso? Eu tinha uma ideia De fazer uma make Muito mais trabalhada Entendeu? Mas acabou não rolando Eu queria fazer um negócio mais Acho que eu vou fazer Um delineador rosa E só isso que eu quero fazer Não sei Não quero fazer outra coisa De maquiagem Será que vocês vão me matar Se eu não fizer Uma coisa muito pesada? Gente, já tô de peruca, tá? Já é um avanço Entendeu? Vou fazer só um olhinho Um olhinho básico Um olhinho assim Aham, aham Porque eu não tô com vontade De fazer uma maquiagem Né? Aquela maquiagem Assim Eu sou preguiçosa, gente Sou muito preguiçosa Não gosto de fazer maquiagem Muito trabalhada Eu vou só deixar mais um pouco Esse pó na minha cara Pra fazer um baking Eu vou pensar No que eu vou fazer Eu queria fazer metade Da minha sobrancelha Pink Mas aí eu não achei Minha cola bastão Para escondê-la Porra, me deu vontade De fazer um olhinho preto Agora Seria meu sonho Um olhinho Ai, será? Será que pede? Será que é a pedida? Bom, vou tirar isso Para minha cara Já Para mim já deu Deu Vamos fazer esses contornos Ver o que vai dar, né? Toda essa Essa make aqui Ó, agora O contorno tem que ser bem Marcado Realmente fazer bem marcado Ó, aqui descolou a lace já Ó, nossa Olha a diferença Já deu um contorno babado Aqui Ó, gente Fiz os contornos Agora eu vou pegar o pó E vou recortar bem, ó Bem recortadinho Tá vendo? Passou mais um pouco aqui Do outro lado também E tcharam O contorno do meu nariz, galera Eu vou fazer usando um O inferior, ó Eu usei essa daqui Eu vou usar essa daqui Para fazer o contorno do meu nariz Por quê, barbite? Na verdade, eu acho que Eu vou dar uma misturada Dos dois, assim, ó Pronto Porque senão fica muito forte Ó, os contorninhos, gente Fiz o contorno do meu nariz Tô cada vez arrasando mais O contorno do meu nariz Cada vez tô aprendendo mais A fazer ele Que eu não sabia fazer muito bem Mas agora eu tô achando Que eu tô arrasando E eu já vou Agora Pera, o iluminador Que eu estou com vontade De fazer iluminador, gente Tô procurando meu pincel De iluminador Vou usar esse da boca rosa Da bocola Vou dar uma misturada Em dois aqui E, ó Vou mostrar, né As cores que eu usei Usei essa E essa daqui do meio E agora, gente Isso daqui é tudo Quer ver? Dá pra ver? Dá pra ver? Acho que não dá, né? Mas, nossa Esse iluminador Salva Além do cheiro dele ser muito bom Ele tem um cheiro muito bom De verdade Um cheirinho de Não sei Dá vontade de comer Dá vontade de usar pra sempre E após fazer A iluminação no meu rosto Ficou assim Gostaram? Então aqui já Agora pensando no olho, né? Como é que a gente vai fazer Esse nosso olho Como é que a gente vai fazer Isso ficar bom? Como é que a gente vai fazer Isso ficar, né? Tipo drag Tipo drag Tipo drag Não precisa necessariamente drag, né? Não precisa colocar esse vídeo Necessariamente Com um make drag Eu poderia fazer um delineador Colorido no meio, né? Será que ia ficar ruim? Tipo um delineadorzão rosa I don't know 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 Eu vou fazer meus delineadores Acho que vou fazer rosa E daqui a pouco eu volto Tá bom? Cadê? Vou fazer um teste, né? Que nem eu sei o que eu vou fazer, gente Então eu já volto Tem que fazer o delineador? Esse daqui ficou muito bom Olha isso Esse ficou bom, entendeu? Ficou muito bom Nada ficou muito bom aqui hoje Entendeu? Mas eu lembro hoje Vamos tirar aqui do Dos outros contornos Já tirei aqui na cabeça Gostaria de lembrar de novo Que o peruque é muito quente, gente Meu Deus Muito quente Será que eu tô bonita? Tô bonitinha Ou tô engraçada? Essa é a pergunta Tá bonita Ou engraçada? Hein? Pra melhorar tudo Eu vou usar esse batom A cor que é Eu acho que combina Um pouco com a do olho, né? Não sei Eu tô uma coisa assim Hoje é drag queen Hoje eu tô uma coisa artística Hoje eu tô artista, gente Hoje eu tô artista Ai, como eu tô feia Eu tô parecendo uma cena De as branquelas Eu tô parecendo uma das branquelas Não tô? Por que eu fiquei feia, gente? Agora não sei se foi o delineador Ou se foi esse batom Nossa, como eu estou feia Mas mentira Eu nem terminei a maquiagem ainda Vou ficar bonita Mas Não sei se tem alguma coisa pra fazer Nossa, eu tô muito feia Eu tô me estranhando de verdade Calma Eu vou resolver Agora Querem ver? Fique aqui Gente, eu tentei ousar, né? Com esse batom Nem uma drag queen Usaria um batom dessa cor Vou mudar Vamos mudar Porque eu já tô feia Horrorosa E eu não quero ficar Tirei o batom Ó, já tô 50 vezes mais bonita Vou usar esse Esse batom aqui Esse nudezinho da Dylos Vou usar o batom do Woody Que é o que tem pro Woody Nossa, eu passei esse batom Mas parece que Não, passei certinho E finalizei 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 Será que tá finalizado? Ai, agora eu tô bonita Esse batom Foi a salvação Esse batom e o cílio Eita, que eu chamo da vizinha Gente Bom dia Quem é essa gatinha? Ó Nossa, eu tô bonita Tô bem bonita Gente, se liga Terminei a maquiagem Nem terminei ainda Porque falta passar lápis de olho Mas eu amei Agora que eu tô olhando Assim, ó Me maquiei muito, muito bem Ai, gente Já volto Então, vamos lá Galera Meninas Gente Resultado final Olha como eu estou Bonitinha Loira Entendeu? Quase uma virgem Ai, gente Agora que eu tô olhando aqui na câmera Foi assim Foi um processo complexo, né? Pra gente chegar onde a gente chegou Mas no fim Eu gostei Eu tô bem Ai, enfeitinha O que vocês acharam? Deixa no comentário Se você gostou Se você tem saudade Da barbinha Casper o Kona Com os cabelos diferentes Olha isso, gente Olha, eu tô muito bonita Então é isso Se você gostar de mim Já me inscreve aí no canal Já me segue no meu Instagram Que tá aparecendo Aí na tela Mas aí na descrição também Um beijo da Bárbara E um queijo E olha essa loira, família Meu Deus, Brasil Hoje eu superei Ó, tchau